Oi gente, muito bom dia, tudo bem? Vamos encerrando esse mês de abril e como é que foi para você? Você teve respostas das orações ou você não ouviu essas respostas? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso para compreender um pouco mais a respeito de como Deus nos responde e através do texto da Helen Hervelyn e ela que estava gostando e gosta na verdade de lidar com a terra, estava um dia ali num canteiro de flores retirando as ervas daninhas, mas ao mesmo tempo ali de olho no pôr do sol, porque ela ama ver o pôr do sol e o sol se baixaria ali no céu ocidental de onde ela estava e enfim, e ela estava retirando, olhava para o céu, mas cadê aquelas cores bonitas? Ela não conseguia enxergar, não apareciam aquelas cores. Inúmeras vezes ela olhava para o céu para ver aquele espetáculo das cores no pôr do sol e ficava decepcionada, porque as nuvens acima dos montes ocidentais sempre permaneciam brancas. Aí o sol declinou por trás das montanhas e ficou apenas um brilho fraco ali naquele lugar e dentro de alguns poucos minutos aquele brilho desapareceria. Bom, a escuridão logo apareceria e ela também teria que parar de catar as ervas daninhas porque não conseguiria mais enxergar nada. Ela ficou decepcionada, levantou indo em direção à casa quando de repente ela é surpreendida por cores que chamaram a atenção dela. Ela ficou maravilhada porque a neve no pico das montanhas agora do lado oriental estava reluzindo uma cor cor de rosa. As nuvens acima tinham adquirido uma cor laranja, uma cor de magenta, o céu tinha ficado forte, sabe? Uma cor forte. O lado oriental resplandeceu e era estranho porque o sol havia declinado no lado ocidental. E enfim, gente, era uma coisa magnífica. Ela disse que as cores dançavam ali naquele momento. Maravilhada, ela ficou observando isso, aquela elegância de uma forma que foi inesperada para ela. Mas isso trouxe uma lição muito interessante para ela, sabe? Porque às vezes a gente espera uma coisa e acontece em outra. Você espera que a benção venha de um formato e ela vem de um outro formato. Você espera de um jeito e vem de uma outra forma. Não no tempo, mas num outro momento. É assim que Deus às vezes nos responde, sabe? Os seguidores de Deus oraram muito pelo Messias durante séculos, mas Jesus só veio na plenitude dos tempos e lá muito tempo depois, mas veio. A Sarah orou por um filho durante décadas. A promessa foi postergada, mas veio. José, ele certamente deve ter orado por livramento dos senhores egípcios e da prisão, mas o cativeiro dele durou alguns anos. No entanto, a benção veio depois, diferente do que ele imaginava. Esther também deve ter orado para que aquele decreto que estava dizimando o povo dela e que iria dizimar o povo dela fosse anulado, mas não foi isso que aconteceu. A benção veio de outra forma. João Batista, ele orou para ser libertado, possivelmente, da prisão. No entanto, ele foi decapitado. Mas e que benção ele poderia ter recebido disso? Na verdade, foi um grande elogio de Deus, dizendo que não houve nenhum homem na terra tão magnífico e maior do que João Batista, sabe? Deus sempre é fiel. Mesmo quando a gente insiste com ele e não consegue ver as respostas, ele é fiel. Às vezes a gente fica frustrado, né? A gente, a coisa não acontece como a gente espera, a gente fecha os olhos, para de orar, mas quando a gente deveria abrir os nossos olhos e olhar em outra direção, porque Deus, nós não podemos nos limitar, ele tem muitas possibilidades para responder as nossas orações. Então, Deus tem bençãos em outros lugares, essa é a questão. Que Deus nos ajude a sermos receptivos, agradecidos por cada demonstração de amor e de resposta de oração, que nem sempre será do jeito que a gente imagina, mas será de uma maneira que vai nos surpreender. Um grande abraço e até amanhã!